Hoje teve atletismo na melhor qualidade, né? Atletismo da Diamond League aqui no Band Sports. Só pra variar, nos 100 metros livres, quem ganhou foi o Usain Bolt. Mas quem ficou com o diamante mesmo foi o Justin Gatling. Nosso comentarista, o Cleberson Yamada, conta tudo o que aconteceu na etapa de Zurique da Diamond League. Boa noite, Celso. Boa noite, assinante do Band Sports. Finalizando aí, seria a penúltima etapa da Diamond League, né? E vários eventos se encerraram hoje, nessa tarde, em Bruxelas. E alguns dos destaques de hoje nós podemos citar. Na prova do 400 metros sob barreiras feminino, Suzana Reinova, que venceu todas as etapas da Diamond League. E acabou ficando com o diamante, além de ter vencido em Moscou o Campeonato Mundial. Tivemos também uma briga intensa na final dos 5 mil entre Messerê Defar e a recordista mundial Tiruneschi de Baba. Em que Messerê Defar acabou levando a melhor. Saiu também com o título mundial e com o diamante nessa temporada. Na prova dos 200 femininos, destaque para Shelly e Fraser Price, que veio para vencer a Blessing Ockaberry. E levou o diamante, também título mundial para ela. Muitos atletas aí mantendo a grande forma, como por exemplo, nos 110 sobre barreiras. David Oliver acabou vencendo com certa facilidade, mesmo com o vento contra, que atrapalhou um pouco a prova. Ele acabou levando não só o título de Nzurik, como também o diamante. Na prova dos 100 metros, Yusen Bolt venceu. Não teve uma saída tão boa como de costume, né? E acabou vencendo a prova com uma certa dificuldade. Mas Justin Gatling foi com a terceira colocação e foram pontos suficientes aí para dar a Justin Gatling o título da temporada 2013 na corrida do diamante. Nas provas de campo, tivemos alguns destaques aí, como por exemplo, o Bodan Bondarenko, que é o ucraniano que tentou pela terceira vez na temporada o recorde mundial, elevando a barra 2,46 metros, não tendo sucesso. Mas ele venceu essa etapa com 2,33 metros. Na prova de salto com vara feminino, tivemos a presença de Fabiana Mürer fazendo a segunda colocação. Ela precisava vencer e esperar que Yarisley Silva não vencesse a prova. E Yarisley realmente não venceu, foi terceira colocada. Mas quem venceu foi Silke Spiegelburg e se tornou bicampeã da Diamond League na temporada 2013. Ela que venceu no ano passado também. E não perca na próxima sexta-feira a etapa de Bruxelas da Diamond League, a partir das 15 horas aqui no Bande Sport, onde teremos a finalização do evento com todas as provas que não tivemos no evento de hoje. Valeu, Cleverson. Obrigado. E agora a gente fala...